Fala gurizada, eu sou a Valerie e hoje eu tô de volta aqui pra mais um vídeo de Minecraft Microbox, gurizada E no vídeo de hoje a gente vai construir um super herói, ou melhor, uma super heroína Mas antes de eu falar pra vocês quem é, vamos dar uma analisada aqui das nossas construções Aqui ó, a gente tem o Capitão América, que é o herói da Marvel A gente tem o Homem de Ferro, que é o herói da Marvel O Homem-Aranha, que é o herói da Marvel O Pantera Negra, que é o herói da Marvel E cadê os heróis da DC daqui? A gente só tem o Coringa como personagem da DC e o Coringa é vilão, né? Então cadê os heróis da DC Comics? Então foi por isso que eu decidi, hoje a gente vai fazer, não um herói, mas sim uma heroína da DC Comics A gente vai construir hoje a Mulher Maravilha Mas gurizada, antes de eu começar aqui a construir, já deixa o seu like aí embaixo Se inscreve no canal se você não tiver inscrito ainda Ativa o sininho pra receber a notificação sempre que eu postar algum vídeo aqui E agora sim a gente pode começar, né? Eu tô com uma imagem da Mulher Maravilha aberta aqui Do filme Mulher Maravilha 1984 Então, vamos começar fazendo aqui as botas dela Elas são vermelhas e tem os detalhes em dourado na frente 1, 2, 3, 4, né? Ou 3 Pera aí, porque ela tem a saia em cima Então eu acho que a gente pode deixar 3 Aí aqui a gente faz assim 1, 2, 3, 4 5 6 É, dá pra deixar a bota dela um pouquinho maior, né? Opa Se propõe no lugar errado Aí aqui vem a saia dela, né? Que eu vou fazer ainda uma modelagem mais... Uma modelagem melhor Aí aqui tem alguns detalhezinhos Que tem o cinto dela, né? Aí eu vou ter que fazer uma modelagem enorme nisso aqui Mas tudo bem Aí, porque ela é o amarelo ouro mesmo Esse aqui, ó Pra gente fazer aqui o detalhe do cinto Aí A gente pode fazer assim, ó Ela tem tipo O cinto dela tem o formato do W, né? De Wonder Woman Aí Aqui vai voltar, né? A parte da camiseta Da roupa dela, né? Da camiseta Aqui não é bem uma camiseta, né? Tipo um corpete Enfim Vamos voltar aqui com o bloco grande 1, 2 3, 4, 5 6 Aí De novo Vão ter detalhes Em amarelo Aqui no meio Mais ou menos Mais ou menos aqui, né? É, se é detalhe no meio Depois que a gente Coloque eles no meio Certo? Aí aqui eu vou pegar um bloco menor Pra dar aquela modelada, né? Aí No caso aqui vai ter o decote dela E vai ter o detalhe do seio Só que isso eu vou fazer em off O que a gente pode fazer agora É que esse é o detalhe do decote mesmo Aqui pra não Eu tô com a cor certa? Tô, eu tô com a cor certa Por algum motivo É O destaque É que o contraste com o amarelo E o vermelho Fez a cor parecer diferente Mas enfim A cor tá certa É isso que importa Aí a gente põe Aqui o braço dela Aqui Aí aqui tem que vir, né? Os braceletes Vem que aqui Vamos fazer com outra cor Então que é o bracelete Outro amarelo Certo aqui Como tá ficando É claro, né? Eu vou modelar bem mais Isso aqui depois Mas Provavelmente vai ser em off Pro vídeo não ficar com 5 horas De duração Não, não me engano Eu não levaria 5 horas Uma meia hora No máximo A única construção Que eu levei mais de 5 horas Aqui foi O Perguessler, né? Que foi que eu levei Um pouco mais de 6 horas Fora isso Nenhuma outra construção Eu levei mais de 5 horas Enfim Aqui a cabeça dela Aí Cabelos pretos E é claro, né? Eu vou modelar isso também Tipo, o cabelo dela É bem volumoso Então a gente pode fazer Pelo menos O início com Com esse bloco maior Aí depois a gente Modela melhor Com os blocos menores E aqui faltou um bloco Mas eu sou esperta mesmo Então vamos colocar mais bloco aqui Aqui a gente já faz Uma semi Modelada Digamos assim Semi modelagem E eu tô usando o bloco preto aqui Não tá dando pra chegar direito Mas Tudo bem, né? Certo E claro, né? Isso aqui tá estranho pra caramba Porque eu ainda não Se não terminei a modelagem, né? Porque aqui eu viria com um bloco menor Aí eu tiro O bloco aqui Eu tiro o bloco aqui Dá pra modelar um pouquinho Mais aqui É claro, né? A gente vai Modelar o rosto dela também Vamos pegar um bloco menor Eu falei pegar um bloco menor Porque eu fiquei com o mesmo bloco, né? Tá valendo, né? Opa! Quebrei o bloco errado Como sempre, né? É, pode ser assim Pelo menos por enquanto, né? Isso Eu sempre dou uma Modelada melhor em off Mesmo, então, né? A gente tem que tirar aqui Esse lado também Tá? Mais ou menos isso, né? Eu dei tira mais um aqui É mais ou menos isso Que aí, no caso, é óbvio A gente tem que modelar mais O cabelo Aí, aqui É bem provável que eu mude bem Essa parte aqui do cabelo Porque aqui vem A tiara dela Que viria mais ou menos aqui Mais ou menos isso Aqui, na verdade Esse lado tá Não só esse, né? Os dois lados, na verdade Estão bem O volume bem Exagerado Deixa eu fazer o seguinte Pra ir mais rápido A gente tirar Eu não já pego o bloco melhor, não? Pra gente poder fazer um teste, ó Já fica um pouquinho melhor Porque eu tiro a modelagem Exagerada que tinha ficado Aí, aqui A gente tiraria Fazia A modelagem aqui também Né? Olha como ele já fica melhor E aí, claro, né? Eu peguei também Um bloco menor aqui E Com a cor certa De preferência Pra fazer um detalhe aqui De cabelo caindo Mais próximo do rosto Vou dar até pra fazer Esse caixinho Não, aqui não vai ficar bom assim Certo? Mas, então Agora a gente pode Certo, então Aqui a gente pode pegar um bloco menor E fazer aqui a modelagem do rosto Aqui um nariz Aí eu vou pegar um bloco Agora Esse aqui é um bloco bem pequeno Menor bloco Pra gente fazer aqui um contorno de olho E o saco Que eu já tô com um bloco menor E eu precisaria Clicar com esse menor Ainda pra mais detalhes Mas Isso é o que, né? Aqui a gente faria assim Eu não peguei o bloco branco Ah, que beleza Tá aqui, ó Agora eu peguei o bloco branco Opa E aí, leg, beleza? Por que que falava? Agora eu não faço ideia Mas enfim, né? Vamos ver como que ficou Esse contorno aqui de olho Eu acho que pode ser assim Vai Aí a gente pega Os olhos da gravador São castanhos, né? Pelo menos eu acho que sejam castanhos Na foto que eu tô vendo Eles parecem serem castanhos Se eu tiver errada Me corrigem nos comentários E aí aqui a gente faz, né? A pupila Fica legal se fizer assim? É, fica Mais ou menos, na verdade Tem que Tem que ser pro Tem que ser pro lado aqui E é chato controlar esse negócio Tá, isso aqui que é branco, né? Seria assim, eu acho É, assim já fica legal Aí Aqui a gente põe Três de branco Aqui vem quatro E aqui dois, né? Certo Aí a gente volta aqui Com o bloco preto E fazer um contorno aqui Simples de sobrancelha Vai poder ser uma coisa assim Delicada Um pouco mais bonita Porque, né? Eu já tô com um bloco menor Ai, é complicado fazer detalhe Quando a gente já tá com um bloco menor E a gente precisa de um bloco menor ainda, né? E tá Assim já não ficou bom Bom, enfim Eu vou fazer Agora é aquela hora Que eu faço aquele Famoso Cordezinho Pra modelar melhor A gente tem que modelar melhor Adicionar mais alguns detalhes Onde eu vejo que eu posso Adicionar mais detalhes E daqui a pouco Eu volto pra mostrar O resultado final Pra vocês Beleza? Então, gurizada Eu terminei a nossa Mulher Maravilha E eu vou mostrar o resultado Pra vocês Mas antes Não esquece de já ir deixando O like aí embaixo Se inscrever no canal Se você não for inscrito E é claro, né? Ativar o sininho Pra receber todos os vídeos Que eu postar Mas agora Vamos parar de enrolação De mendigagem E eu vou mostrar O resultado final Pra vocês Então em 3, 2, 1 E tá aqui A nossa Mulher Maravilha Eu modelei aqui As botas dela Fiz os detalhes em dourado Eu modelei melhor aqui O cinto O tronco dela também A saia Aqui eu vou dar um giro Pra vocês verem Eu modelei aqui também A parte dos seios dela Fiz toda a modelagem Do cabelo Modelei melhor A tiara dela Embora Ter continuado Simplesinha Fiz o contorno De boca aqui E no rosto em cima Eu acabei não mudando nada E também Eu ia colocar O laço dela O laço da verdade Mas ele não funcionou Eu não consegui fazer Ficar legal ali O laço Então Fica seu laço E o jato dela Tá ali atrás O jato misil Dela tá ali atrás Caso vocês não estejam vendo Não Tô zoando Eu não fiz Não fiz o jato dela Não Mas enfim Gurizada Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram E querem ver mais Microblocks Aqui no canal Sugiram mais personagens E pra construir Lembrando que podem ser Personagens de filmes De desenhos De séries De animes De jogos Youtubers Personalidades da vida real Entre outros Que talvez eu nem tenha citado aqui Tipo jogadores de futebol Que eu não citei Mas enfim Sugiram aí Qual personagem Vocês querem que eu construa E eu vou construir aqui Com certeza Então No mais é isso Falou